Ora eu estou aqui para responder a tag 40ena criada pela Tininha, pelo Filipe, do canal Books, Less Beer and the Baby, porque o Afonso estava a querer saber as minhas respostas e então eu tinha mesmo que fazer esta tag, mas eu vou fazer um bocadinho de batota porque eu vou apenas a falar de livros e eu sei que a tag tem algumas perguntas que são de livros e filmes, mas eu vou só falar de livros porque de filmes não tenho grande coisa para dizer, não é que não gosto de ver filmes, mas eu estou a fazer, não ando a ver filmes, portanto vamos nos ficar por livros. Pergunta número 1. O apocalipse nunca mais começa e isto é uma seca. Ler um livro calhamaço. Então, eles estavam a responder em duas categorias, livros que já estavam lidos e livros que faziam parte de TBR. Para algumas das coisas eu tenho mais que uma resposta, para outros tenho apenas uma resposta, portanto vamos a isto. Então, para livros já lidos tenho dois grandes calhamaços para vos mostrar e até podia mostrar mais, esqueci-me do The Stand, do Stephen King, que também podia ser um livro, um livro de mais nul páginas, a versão que eu tenho. É uma ótima leitura. Não sei se vocês gostam de livros que falam de apocalipse e um apocalipse que começa porque existe uma pandemia que parece uma singela constipação. Então leem o The Stand, senão deixem-me para quando isto tudo passar. O outro livro que tenho aqui é o The Witching Hour de Anne Rice. É o primeiro livro de uma série que tem mil e duzentas páginas. Coisa pouca, mas que eu gostei muito de ler. É o primeiro livro da trilogia The Mayfire Witches. Passa-se em Nova Orleans. As descrições são boas, apesar de ser um pouco descritivo. A escrita de Anne Rice é uma escrita bastante rica nesse sentido. Para quem gosta de bruxas é interessante. Apesar de não existir grandes magias, existe aqui alguma... alguém que é assombrado por algo assim. Tem um bom ambiente. Para quem gosta desse tipo de coisas. O outro livro, obviamente, que é The Lord of the Rings. A versão, portanto, com os três livros. Este belo de calhamaço, do qual eu tenho várias edições. Portanto, é sempre uma boa leitura. Depois, para que eu tenha medo de tiver livros para eu ler um dia, que é o The Eye of the World, do Robert Jordan. É o primeiro livro do The Wheel of Time. Em termos de fantasia, este é um daqueles livros que é muitas vezes posto lado a lado com o Senhor dos Anéis. que me deixa muito curiosa por começar esta série de 14 livros cada um deles com mais de 800 páginas no mínimo Wish Me Luck e depois um outro que também tenho aqui que também são 15 livros muito grandes The History of Middle Earth volume 1 que é um livro que tem vários livros porque é que está cheio de pó neste caso tem o The Book of Lost Tales part 1 e 2 The Lays of Valerian The Shaping of Middle Earth The Lost Road and Other Writings But T.O.R.T.O.K.Y.O.N. Yeah, pronto, é isso para quem queira ler para lá do Senhor dos Anéis eu já li o volume 2 já há dois anos já estava na altura de continuar esta leitura porque é que ainda não continuo porque eu ainda não li The Lost Tales já li o Silver Alien falta-me ler esse supostamente era este ano não sei como vai ser só o tempo de idade 2 estou a ficar sem papel higiênico ler um livro sobre o mar a minha recomendação não é bem um livro sobre o mar mas o mar é uma grande componente especialmente no primeiro livro que é A Wizard of Earthsea faz parte da Earthsea Quartet da Úrsula K. Lewin em português eu não me recordo o nome esqueço-me sempre como é o nome porque o nome não é tradição literal no inglês no primeiro livro desta tetrologia o nosso personagem principal o Ged o Ged é feiticeiro e ele vai fazer uma grande viagem no mar por isso mesmo é que eu quis falar sobre este livro aqui da TBR um livro que eu não vou ler tão próximo mas que tenho alguma curiosidade é o Moby Dick do Herman Melville que ele assim até parece que é pouco mas esta edição até tem algum não são só 654 páginas até nem parece assim muito mas basicamente é sobre uma baleia e é sobre uma baleia e alguém é obcecado com o rei da baleia é só é só o que sei e eu acho que o livro não é muito mais do que isso mas se eu estiver errada digam-me e convençam-me a ler o livro depois proteção pessoal ler um livro em que as personagens usem máscara não é um ponto fulcral deste livro mas eu lembrei-me que aparecia Lords and Ladies do Harry Pratchett que faz parte da série das bruxas é o quarto livro das bruxas e o décimo quarto livro do Discworld é um livro que tem uma parte que está relacionada com teatro e é nessa altura em que as personagens utilizam máscaras foi a única coisa que eu lembrei que já tenha lido que tivesse máscaras mas de certeza que já lido outras coisas um livro da minha TBR é o Fantasma da Ópera do Gasson Leroux ok, não é a versão para teatro é mesmo a versão original que foi o meu primeiro livro em inglês e vocês me perguntam então se foi todo o primeiro livro de inglês há quantos anos é que lhes este livro? eu já lhe perdi a conta mas eu ia jurar que à vontade este livro está aqui há mais de 10 anos mais de 10 anos? mais de 10 anos 12 anos, 13 anos qualquer coisa assim nos anos continuam por ler já leram? gostaram? gostam da peça de teatro? convençam-me a ler o livro 4. OCD tens de estar sempre a levar as mãos ler um livro onde as personagens estão sempre a levar as mãos ou têm OCD não não me lembrei de nenhum livro portanto próxima categoria segue as medidas de contingência lê um livro de uma série ou uma série toda bem, eu estou a ver ler vários livros de várias séries de momento estou a ler aqui The Drawing of the String que é o volume 2 de Torre Negra mas já tenho aqui também o terceiro livro para ler o The Westland portanto este é o livro de Março este é o livro de Abril portanto consoante a altura em que publicar isto estou a ler um ou estou a ler outro mas espero mesmo terminar este livro muito brevemente estou também a ler o Saga de Renai do David Gamel que é também uma série de fantasia este é o The First Chronicles of Dress The Legend que vai que é uma subsérie da Drenai Saga que fala sobre a lenda do Dress a redundância que estas coisas quer repetir exatamente o que começou já disse isto obviamente a ler This World o próximo que eu devo ir ler vai ser o The Last Continent porque o último livro que eu li do Rainswine acabou não é que seja um cliffhanger mas o Rainswine foi mandado para o último continente e se vocês estão a ver aqui este belo canguru e estão a pensar que isto é Austrália é mais ou menos isso é mais ou menos isso portanto sou algo que vai ser bastante divertido em termos de TBR pronto isto acaba por ser aquilo que eu estou a ler uma coisa 6 O país está em estado de alerta ler um livro com um cenário apocalíptico ah eu me parecia que me tinha falhado um livro é uma série que eu já li é uma série não uma trilogia que eu já li os dois primeiros livros falta-me ler o terceiro que é o The Strain do Guilherme Del Toro e Chuck Hogan que tem uns vampiros bastante interessantes nada de serem vampiros replantecentes que brilham ao sol ou lá o que seja também não é uma versão mais gótica dos vampiros tipo One Rise nada disso são vampiros tipo vírus tipo pandemia não é propriamente uma coisa boa para ler nesta altura eu gostei imenso dos dois livros os primeiros livros ando a adiar a leitura do terceiro há séculos uma outra hipótese é aqui o Annihilation do Jeff Vendermeer que é um livro que eu tenho alguma curiosidade mas também não será lento para já mas onde é este? desenvolve soft skills para o caso de fuga rápida ler um livro de um autor estrangeiro que não conheças eu vou mostrar dois livros um que estou a ler neste momento e outro que irei ler brevemente o The Master and Margarita do Mikhail Burkakov não sei se é assim que se diz mas vamos fingir que sim isto é um clássico da literatura russa que até agora está a ser uma viagem do Carasas porque é estranho mas está a ser bom e outro que irei ler brevemente este House of Leaves do Mark Zee Daniel Liewski é um livro de terror com escrita experimental uma casa assombrada e vai ser uma das minhas leituras de abril vamos ver como é que corre aproveita para limpar a dispensa ler um livro sobre culinária eu não tenho muitos livros de culinária se calhar aqui é daquelas coisas que é mais fácil apanharem a ver séries documentais sobre comida tenho visto algumas no Netflix aliás se me recordar deixo o nome delas na descrição porque recomendo não só para porque algumas delas falam sobre a relação das pessoas com a comida em termos de o que era normal as pessoas comerem não é que não é porque agora vamos a um sítio qualquer e como não tive com batatas fritas quer dizer agora não porque não podemos ir enfim mas fala a relação das pessoas como comunidade como país como a sua relação com a comida em alguns casos porque lá está um dos comentários em específico está ligado a chefes que estão a tentar recuperar tradições as tradições antigas das pessoas e é muito interessante ver essa conversa 9 desliga-te do noticiário lê um livro de um autor português ora é uma ótima altura para recomendar o medo do Alberto que acaba por ser um livro que compila quase a obra toda se não a obra toda do Alberto em particular trabalho poético do qual eu recomendo bastante a minha edição coitadinha já está já viu muita coisa foi o único livro que eu levei comigo numa viagem e ele sobreviveu apesar de ter levado um banho de doce que são estas manchas aqui e que por acaso era um livro que eu deveria regressar um dia destes um outro livro de um autor português é um livro que eu quero ler brevemente é o Quando os Lobos Uivão do Aquilina Ribeiro que já devia estar lido mas ainda não está 10 não desanimes ainda não é o fim do mundo em cuecas ou não a parte em cuecas eu que acrescentei lê um livro manga graphic novel livro infantil e por acaso isto é mais uma lembrança para mim mesma de Valde prometeste que ias releer este livro porque é que ainda não o fizeste o Blanket do Craig Thompson para além de ser um belo de um trolo foi uma história que eu já li que gostei imenso mas ainda não li em formato físico eu adoro a arte do autor e vamos a minha curiosidade é este continua a ser um dos meus livros favoritos de uma desenhada depois de uma releitura ou se calhar já não é não sei não esperem pelos próximos episódios porque nós também não e depois as perguntas extra 11 a população está a diminuir está nas tuas mãos a repopulação do planeta e promover a continuidade da espécie obviamente lê um livro picante ou erótico um que está aqui nos instantes para ser uma das próximas coisas a ler da autora fantástico alguém viajou com este livro que é o Delta Venus da Anais Nin ou qualquer um dos livros de contos eróticos da Anais Nin eu já li um deles e gostei por cima agora a ver aqui que alguns dos contos eram repetidos not fun veremos como é que vai ser mas é uma coisa também para ler um livro destes 12 aproveita para arrumar a casa ler um livro sobre DIY ou decoração de interiores não é propriamente a minha onda principalmente livros em livros em particular mas mais facilmente se calhar vou pegar um livro com coisas de DIY seria enfim encodernação whatever não quer dizer que sejam necessariamente os outros DIY mas sim seria mais próximo mas como esses livros estão todos no meu estúdio não tenho aqui nenhum para vos mostrar 13 aceita os novos tempos lê um livro sobre relações à distância ou realidades virtuais e por acaso os livros que acho que escolhi para aqui não são muito bem não respondem muito bem a esta pergunta mas eu vou dizê-los na mesma são livros que apropriados para quem gosta de ler temáticas correntes temáticas correntes Orics and Crack da Margaret Atwood é um livro sobre o pós-apocalíptico não é um pós-apocalíptico existe algo que afeta a humanidade toda e que vai mudar tudo é uma trilogia o primeiro de uma trilogia que já existiu em português mas está esgotadíssimo e o outro é o Fundação do Isaac Asimov porque está a parte que eu queria ressalvar aqui é que ele lida com não é coisa de dizer como salvar o conhecimento da humanidade para um dia mais tarde essa é a parte que eu gostei mais neste livro e pronto foi esta a tag quarentena eu não sei quem é que já fez esta tag existem para aí também outras tags quarentena portanto quem se sentir confortável para responder a esta tag que eu faça não é que nós neste momento precisamos de mais de recomendações de livros mas recomendações de livros nunca são demais portanto se tiverem recomendem e até ao próximo vídeo tchau 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 Tchau.